Cês tão no lado sujo da história, cês tão no lado sujo da história P.M. Wesley, o P.M. Wesley foi o que pegou a identidade do garoto e jogou no chão Criarão nenhuma, simplesmente pegou a identidade dele e jogou no chão Não valeu a pena, não valeu a pena Pega provocando aqueles manifestantes, os manifestantes xingam eles de volta Por isso aqui temos os carros de água da polícia militar e o caseirão do Lan期abi Nem representa merda nenhuma Vocês, vocês, vocês! Tá achando, Moraes? Vocês estão do lado errado da história. Eles estão provocando, eles estão provocando, não sei que a gente ia ser rádio com eles. Deixa, calma, calma, calma. Deixa lá, eles estão provocando a gente, cara. Deixa aí, vamos sair, galera. Deixa deles aí, cara. Polícia está provocando aqui as pessoas, tentando acalmar os nervos aqui. E aí, cara, pegou muito gás? Não? Não, não pegou muito gás? Ah, gás, não é o Brasil, não é o Brasil, é o Brasil, é o Aéreo. Já é. Estou de volta aqui na ONGP, a gente está se reagrupando aqui agora. Vou reconectar meu cabo, que foi solto naquela confusão ali. Só um segundinho. Aê, coi! Já é, coi! Foi mal gente, tava abrindo meu notebook aqui pra voltar a carregar o celular Estamos de volta aqui em Arpente 9, não na DP Estamos ouvindo mais tiro vindo aqui da rua do Catete Não parecia ser tiro pelo menos, os escapamentos de alguma moto Os caras de moto aí são foda Não cara, aqui é um smartphone E aí a gente tá ligando Não deu um cheiro aqui, quem fala é o Ramone Estamos aqui em Pente 9, no DP Precisamos de vir mais calmos aqui Mas a polícia militar continua provocando as pessoas Agora a pouco a polícia revistou um garoto Veio a polícia militar, pegou a identidade dele e jogou ele no chão Sem razão nenhuma Jogou a identidade, empurrou ele e jogou a identidade no chão Isso aí cara, Wesley A positivo Foi o policial que pegou a identidade do cara e jogou no chão O pessoal tava sendo revistado Que legal, cara Que legal, cara Que legal, cara Os policial tão provocando, o pessoal trampou demais Agora a pouco ali, um cara pegou nem quiser, jogou no chão assim, tá empurrou ele Tô um doido pra uma confusão Cara, daqui a pouco vai começar também Sabe pra onde o pessoal foi? Se regrupou em algum lugar? Não, acho que a maior parte da galera veio pra cá Ó lá uma corrida lá na frente Que marido! Que marido! Vai! 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 Meu nome já está dançando aqui em frente ao Choque Sim cara, confirmado, o pessoal do advogado Confirmou que fizeram um BO contra a própria polícia Advogado disse que fizeram um BO contra o PM Que jogou a bomba De uma forma muito, ao meu ver Sei lá, sem razão nenhuma Jogou bomba aqui no meio dos manifestantes E o vidro quebrou logo depois Eu estava bem na frente e não vi Nenhum manifestante quebrou o vidro Mas foi o que eu não vi Algumas pessoas disseram que foi o O próprio pessoal do choque que quebrou Que quebrou o vidro aqui da Da delegacia civil Diga! O que 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 aconteceu, cara? O que 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 gerou isso? Cara, então... Estava bem na frente Chegou um cara Chegou na inspetora Um cara que estava roubando aqui O jornal não teve como protesto E no preso O cara entrou No chão do choque que viu Pegou uma bomba da gás Pegou uma agenda e jogou Estava bem na frente E o vidro quebrou logo depois Então um assessor disseram Quem foi o PM que quebrou o próprio vidro Entendeu? Entendeu? O que? O que? O que? Na mídia alternativa Comentaram que A própria polícia que quebrou o vidro Foi a polícia Qual a mídia alternativa? Mídia ninja Segundo a mídia ninja Segundo as pessoas que falaram comigo Foi a própria polícia que quebrou o vidro PM Pelo que ele relatou As pessoas vieram falar comigo isso O cara que não tem mais vidro O cara que foi preso aqui do lado O cara que foi preso aqui do lado Ele estava sendo preso Ele estava sendo roubando aqui perto Segundo a advogada E aí ele estava sendo condutivo E aí o choque está com bomba ali em 2 mil O cara veio assim e jogou bomba Você sabia quantas pessoas estavam feridas No momento da mais? No momento que houve o ferido Com a polícia Eles relataram agora há pouco Que algumas pessoas ficaram feridas Na droga ativa no controle da polícia Eu vi que um repórter O repórter ficou ferido Ele está no... O repórter ficou ferido É... Foi para o hospital O repórter Foi que falaram isso comigo Foi que falaram isso comigo Não, não vi Vieram um... 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 Caiu, tá mais ou menos caída, a transmissão tá mal, eu vou cortar a gravação.